Salve rapaziada, aqui quem fala é o DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Baixada Santista, certo? Tô aqui pra fazer mais um desabafo, isso mesmo, um desabafo mesmo, certo? Porque a gente que é amante do funk, vive 24 horas o funk, né? Tem o dever de passar pra vocês o que passa no nosso pensamento e as coisas que acontecem no mundo do funk. Tô aqui pra falar de alguns cidadãos, né? Cidadãos, isso é o português claro, né? Cidadãos. O que que acontece? Eu sou DJ, produtor musical, me considero um produtor musical, certo? Produtor musical, produtor musical. Eu não dou prioridade pra festas, eu não toco em festas em bairro e funk. Eu toco em festas específicas, quando eu sou convidado, festas que eu vejo que tem uma valorização, primeiramente porque eu sou profissional, como todos os MCs do funk são profissionais, né? Na verdade, nesse mundo tem muita gente exploradora. E quando eu vejo que é uma festa bacana, que vai me trazer um benefício, e também para o funk. A gente tem que colocar na balança o que é bom, né? Pro funk e pra gente também. Porque tem muitos exploradores, tá ligado? Tem muitos exploradores no funk. Tem vários. O que que acontece, irmão? Ontem eu toquei no baile, tô tocando em alguns bailes ultimamente, porque são festas que eu vejo que são específicas. Mas ontem eu toquei com o Livinho, na Unidas dos Morros, quero agradecer a equipe Unidas dos Morros. Foi mó da hora, várias pessoas elogiando. Ai, DJ Rui, foi da hora o bagulho, porra. Toquei, tirei foto, autógrafo, o bagulho foi louco, irmão. Toquei músicas bacanas no baile, o baile tava estrombado mesmo, tava estrondado. E muitas pessoas perguntaram, pô, Rui, por que tu não tocou muito funk de moda? Eu não tenho nada contra o funk de moda. Vou deixar bem claro aqui, não tenho nada contra. Cada um tem seu time aí, tem sua época, certo? Só que eu não toquei muito funk de moda, porque eu não sou modinha, irmão. Eu não sou modinha, parça. Eu toco o que eu gosto, irmão. E eu toco o que é bom, o que eu acho que é interessante. Toquei no meu set ontem, no meu set ontem, no meu do set, eu chamei três caras, irmão, revelação do funk. O MC BA, MC de Boa do Morrão. O BA lá de Tapevi, da Zona Oeste, certo? De São Paulo. O de Boa do Morrão, tá ligado? Aqui da Baixada. E também chamei o Juninho, lá da Zona Noroeste. Que, mamado, lá da Zona Noroeste, os caras são amantes do funk. É o que puxa o funk da Baixada, como várias quebradas aqui na Baixada. Então, tipo assim, irmão, eu chamei pra tocar no meu set. Porque muito contratante peiga de contratar muitos MCs aí que hoje estão esquecidos. Porque DJ, que se considera, ah, eu sou o funk, aperto o play. Que só sabe apertar o play no baile. Nem DJ é. Posso considerar um cara que é musical. Toca. O contratante, pô, vou contratar esse cara por quê? Tá ligado? Só que a molecada tem que acordar. Não pode ficar refém de DJ que tá no meio do monopólio. DJs que se vendem, certo? Se vendem pra produtora. Mano, eu não tenho nada contra a produtora. Já fiz outro vídeo falando. Eu tenho vários amigos de produtora. Só que é o seguinte, irmão. Cada um é cada um. Eu tive oportunidade de entrar em várias produtoras. Hoje eu tenho parceria. Parceria com a Original Produções, certo? Cadona Nalva, o Cauã. Que é um malandro que não precisava nem ficar se preocupando. E lançar artista. Mas muita gente procura o Cauã como ele procura também. Aí, Ruivo, dá uma oportunidade. Dá uma oportunidade. O Cauã tá puxando várias pessoas aí. E colocando nos bailes dele. Será que o cara é individualista? Ou o cara tá pensando no funk? Porque muita gente, irmão, se vende. Perde a originalidade. Perde a originalidade. Tipo como? Ah, eu vou cantar esse tipo de música aqui. Porque essa música o DJ vai tocar lá do baile não sei de onde. Ô, irmão. Dá licença. Cai na real. Ó o Cauã aí vendo com estilo diferente. Ele não vem com estilo diferente. Ele vem pegando o funk da antiga e mudou. Você que é MC, você tem que mudar o seu estilo. Tá ligado? Como que você muda? Escutando várias coisas. Não fica naquela coisa. Ai, por que tá bombando esse baile? Porque é muito fácil. É muito fácil um DJ hoje, certo? Entrar no baile, montar o seu case, montar o seu set lá, bonitinho, né? Sua plataforma. E ficar tocando música que todo mundo quer ouvir lá, que tá tocando em tudo que é lugar. Pro baile tremer. É muito fácil, irmão. Eu quero ver você tocar a música do MC que tá começando. Certo? Porque a música é boa. Lógico, você não vai tocar qualquer coisa. Você quer? Você vai ganhar de qualquer jeito o seu cafezinho no final do baile, irmão. Só que aí deve ter alguma mudreta de contratante falar, toca só isso. Contratante, vai tomar no cu. Vai pegar só seu dinheiro no baile, que vocês só sabem sabe o que, irmão? Contar nota. Contratante de baile, ó. Vocês não manjam porra nenhuma de música, rapaz. Pra ficar manipulando o DJ. Porque tem muito DJ que é manipulado pro contratante. Não quer apertar a porra do play pra tocar as músicas boas. Porque o contratante que paga ele... Aí, irmão, vou falar um negócio pra você. Você contratante, cada um aqui, ó. No seu quadrado, irmão. Eu tô aqui, ó. No meu quadrado aqui, ó. Eu sou produtor musical. Eu não sou contratante. Eu não sou médico. Cada um no seu quadrado. Deixa o DJ expor as suas ideias. Tem isso também, viu, molecada? Só que, molecadinha, não fica refém. Não fica refém de DJ. Não fica refém. Porque o funkeiro... Eu falo com extrema convicção agora, hein. Não tá escutando muito rádio. Já fosse o tempo... Já fosse o tempo... Que funkeiro sintonizava rádio. Ainda sintoniza, mas a menoria... Hoje, o furo... Ou a nova geração... Ou o funkeiro da nova geração... Tá na internet... Ou está... Nobody Funk. Funkeiro não fica vendo novela da Globo. Quero não ver programinha de mexer, mexer. Porque também esses programas de televisão aí... Só vê esses carinha pop ficarem pagando jabá pra entrar em televisão. É a real. Entendeu? TV nunca vai te chamar pelo teu som, irmão. Vai se você é a real um caminhão de dinheiro pagando assessoria. Essas assessorias aí, assessora aí, tudo mercenária também. Que se vende pro dinheiro. Mano, eu conheço. Já pisei em televisão. Já pisei em emissora no SBT. Já... Mano, televisão quer dinheiro. Não quer saber do teu som. Certo? Então é o seguinte. Você que tem um som... Grava seu som, parceiro. Usa a internet. Porque é o seguinte. Enquanto tiver internet, eu DJ ruivo... Vou expor minhas ideias. Vou colocar o som da hora. E nos bailes eu vou tocar o que eu quero que é bom. O DJ que é DJ... Ele sabe quando a música é boa. Tem DJ que fala... Não, a música é do caralho. Mas não vou tocar porque eu tô fechadão com o contratante ali. Tô fechadão com não sei quem. Vai tomar no cu, meu irmão. Panela é o caralho, rapaz. Se toca, música é poesia, música é arte. O funk é de verdade. O funk da Baixada Santista tem uma identidade. Tem muita MC que tá crescendo. Que cresceu e tá crescendo. Muitos que cresceram vindo... Primo, Careca, Felipe Boladão. Né, irmão? Duda do Marapé. E vários caras. Tipo assim, irmão. Tá mudando a identidade porque aquela música tá na moda. Vai tomar no cu, irmão. Vai fazer teu som. O importante é fazer com amor. Você que é MC, ainda há salvação, rapaziada. Nós estamos hoje numa nova geração. Hoje, o que manda... Hoje o que manda é a modernidade. As coisas atuais. Antigamente... Malandro, eu lembro quando eu lancei meu grupo lá, o Mamba Beach. Não tinha como divulgar. Hoje a internet tá a milhão. Facebook, YouTube, WhatsApp. Irmão, o som chegando. Os caras vão... Vamos chamar vocês. Sabe por quê? Porque no Facebook... Já estourou. Facebook, YouTube... As redes sociais já estouraram muito MC famoso que você curte. Eu não vou ficar citando o nome mal. Mas foram muitos MCs aí que vocês vêm estourados. Tá cheio da grana. Foi a plataforma. Foi a internet. Não vem falar que foi em baile, não. O baile foi o complemento. Foi da internet pro baile... Do baile pra rádio, da rádio pra TV. Tem todo um segmento. Se eu tiver falando mentira, malandro, que eu seja cobrado, certo? É a real. A internet explodiu uma parte de MC. Então você que tá começando, não desista do teu sonho não, rapaz. Porque é o seguinte. Tem esse monopólio mesmo. Porque ontem no baile, malandro, eu toquei. Os caras ficaram meio assim, eu toquei. Até Sousa e Valdir, toquei. Caralho, que pichote. Toquei muito. Renatinho Alemão, toquei. Coban. Toquei porque é som. A molecadinha tem que... Pô, não adianta só na internet. O Rui foi pro baile, toquei tudo que eu coloco na internet. Toquei no baile. Só que muitos DJs não tem peito que nem eu pra tocar. Sabe por quê? Porque necessita da paguinha do contratante. Eu não necessito da paguinha do contratante. Eu tenho a minha vida. Se contratar o DJ, vai ter que me segurar que eu vou tocar o que eu quero. E o que a molecada quer ouvir, que gosta. Eu posso tocar modinha. Não tenho nada contra os modinha, irmão. Eu só tô falando que tá monopolizando a parada. Não pode ser assim. Ninguém quer falar. Ninguém quer falar. Eu vou falar, parça. Eu vou falar. E é desse jeito, molecadinha que tá começando no funk, que vem gravar aqui. Seja qualquer DJ. Ah, eu gravei com o DJ Fog. Demorou. Pode gravar com quem vocês quiserem. A música saindo, joga na rede. Vai, vai jogando. Uma hora o DJ vai tocar. DJ quer DJ, vai tocar a música de vocês. Vai tocar, irmão. Não vai pedir um real. E se pedir um cafezinho, demorou. É o trabalho do cara. Mas vai parar. Tem cara que às vezes quer tocar o som. Eu vi. Eu vi outros baile que eu fiz. E não toca porque tem a panela, irmão. Tem a panela. Tem a panela. É uma pá de cara falso. Tem uma pá de baba-ovo no funk, irmão. Se vocês souberem os baba-ovo que apertam a mão dos caras, eu gosto de tu ir por trás. Mete o pau. Mete o pau porque eu vi, presenciei. Certo? Se cada cara apertasse a minha mão e eu me candidatasse a presidente da república, eu tava eleito. Entendeu? Porque o bagulho é louco. Você é bom quando você tá proporcionando algo. Depois que você não proporcionar porra nenhuma, os caras metem o pau em tu. É uma pá de falso. Eu sou um cara autêntico. Eu falo o que eu penso. Sou amante de todo mundo. Amo a humanidade. Tenho vários amigos. Só que é o seguinte, parça. Eu sou autêntico. Eu falo barato, mano. Eu falo barato mesmo, que eu penso. Eu acho que a gente... É dever do DJ, do produtor, do gestor, que tá envolvido no funk, passar pro público o que que acontece nos bastidores. Eu tô indignado porque é o seguinte. Teve uns bares que eu fiz agora. Eu vi produtor de MC famoso. Produtor que trabalha nos bastidores. Falar assim pro contratante. Eu presenciei. Ó, tá faltando não sei o que no camarim do mano. Se não colocar agora, o cara não sobe no palco. Quando eu vi aquilo, eu falei, quê? Aí o contratante desesperado, chamando os produtores do bares pra levar os bagulhos no camarim. Sendo que MC nem come no camarim. Ele entra no bares, já vai pro palco com um pai de segurança, canta. Vai nos bares, eu vi isso aí, parça. Os poucos que eu tô fazendo, porque, como eu falei, eu seleciono os bares. Eu não vou pra bares funk. Eu já fui pra muitos, irmão. Perdi a conta. Só que o bagulho, antigamente, era amor, irmão. MC não queria, me dá uma água com mineral aí. Me dá uma água mineral, um bagulho só pra eu beber, um drink e tal. Hoje, os caras tão pedindo até papel higiênico. Pra passar no cu, na chota, sei lá qual que é. O monitorário, tá achando que é o quê, meu irmão? Dr. Dream, a 50 Cent, a porra. Vai tomar no cu, o bagulho é funk, rapaz. O bagulho é funk, irmão. Vai tomar no cu, manda produtor. É porque se não para, eu não vou subir. Aí pede batom, pede maquiagem. Que porra é isso aí, é o funk, irmão. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu sou filho de nordestino, irmão. Tá ligado? E o bagulho é o seguinte, irmão. O bagulho não tem frescura, não. Vocês que vieram da lama, já tem uma vida boa. Já, já... Até descarregou a câmera, irmão. Até descarregou. Tava falando aqui, bum, parou. Vamos voltar. Tava falando dos MCs que vieram da lama. Hoje tá cheio de frescura. Realmente. É vários bares, rapaziada. Vários bares. Tá ligado? Eu presenciei essa fita aí com os produtores. Mas vamos voltar pro foco. O foco o que é, irmão? Eu quero falar dos bastidores, irmão. Vamos voltar pro foco. O foco é você, que é MC. Como eu falei. Tamo aqui, ó. Internet. Hoje nós temos as redes sociais. Ninguém para a gente, irmão. Se o DJ não tocar, não tiver dinheiro pra divulgar. Irmão, uma hora o povo vai te ouvir, irmão. Vocês podem ter certeza. Eu acredito na música boa. Você que é MC, pode estar gravando com qualquer DJ. Quando tiver um trabalho pronto, sua obra, jogue na rede social. Porque é o seguinte. O funkeiro tá na rede social ou tá no balifunk? Eu já, como eu falei, tem vários MCs que a gente curte aí, que são famosos hoje, graças à rede social. Várias vezes eu falei isso. A rede social é muito forte. É uma das ferramentas. Não é a essencial. É uma das ferramentas. Porque nos balifunk hoje, os DJs tão rebolando pra contratante. Taca o que eu quero. Irmão, contratante não tem cacifre pra isso. Como eu falei, o vídeo cortou. Também tá falando dos contratantes. Contratante, vocês não manjam de música. Seus negócios é contra nota. DJ manja de música. E o DJ que é DJ, não vai se vender, irmão. Vai tocar o que é bom. Vai tocar o que é bom. Se contratar o DJ ruivo, eu vou tocar o que é bom. Eu não tô pedindo pra ser contratado porque eu não toco em festa. Eu não faço questão de tocar em festa. Eu já falei, eu não sou DJ de balada. Eu sou produtor musical. Eu faço festas específicas. Festas que nem eu falei. Que eu acho que é interessante. Pra mim, profissionalmente. E também pro funk. Aí eu toco uma festa bacana. Certo? Então é desse jeito. Então, você que é MC, grave a sua música onde você quiser, irmão. Faça música boa. Acredite em você. Porque uma hora a sua música vai ser ouvida, irmão. Eu tenho certeza. Descarregou a câmera. Tava falando, essa câmera aqui descarregou. Fui pra GoPro. Saí da GoPro, voltei pra essa. Porra, irmão. Até isso, na hora de falar, descarrego o bagulho, irmão. Tá vendo? Até agora descarrego. Eu tô falando e descarrego o bagulho. Mas tô aqui voltando, certo? No foco. Tô voltando no foco. Tô voltando no foco. Você que é MC, grave seu som. Independente de dinheiro, de monopólio. A puta que pariu. O bagulho vai, irmão. A música anda. 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 Porque eu, DJ Ruivo, sou independente. Sou um artista, produtor musical independente. E eu fui sozinho, caminhando com as minhas próprias pernas. E aqui não vai parar, irmão. Aqui é o Estúdio 2, ó. Aqui é o Estúdio 2. Não vai parar. Não queira mudar de time, esquecer das origens. Humildade primeiro, pensamento é sublime. Não queira mudar de time, esquecer das origens. Humildade primeiro, pensamento sublime. Pra refletir, pra raciocinar. E na... Não queira mudar de time, esquecer das origens.